Quem somos? Homem e mulher, criados igualmente em imagem e semelhança de Deus e como indivíduos também refletindo a imagem e a semelhança do Senhor. Essa é a nossa identidade. No entanto, sabemos que o pecado veio ao mundo e o pecado então trouxe a morte. A morte é a condição espiritual em que nós estamos desconectados dessa fonte da vida que é o Senhor. E quando estamos desconectados da fonte da vida que é o Senhor, nós então somos entregues ao nosso próprio coração, às nossas próprias emoções. Os nossos desejos se transformam em cobiças e essas cobiças nos dominam, nos prendem. É como a palavra de Deus diz, nós nos tornamos escravos das nossas paixões e dos nossos prazeres. Nós somos conduzidos por essas paixões e prazeres, ou seja, elas dominam a nossa natureza. E nós então agora somos imagem e semelhança de Deus, mas quebrados pelo pecado. E por isso nós refletimos o ser de Deus, mas temos em nós uma natureza pecaminosa que nos domina com desejos, com vontades, e essa é a nossa identidade. É aqui que Cristo, ele entra na história, o verbo se torna carne, habita no meio de nós, se torna o ser humano perfeito que Adão não foi, vence na cruz, morre, ressuscita, para nos mostrar que, apesar dos efeitos da morte em nossa vida, Cristo venceu a morte. E ele diz, no mundo tereis aflições, mas tendo e bom ânimo, eu venci o mundo. Então, diante disso, a palavra de Deus diz que a criação caiu, mas aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Portanto, diante disso, nós nos tornamos uma nova criação, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, afinal de contas, nós somos movidos pelos nossos desejos, não vem de obras para que ninguém se glorie, vem pela graça do Senhor. E mais adiante, nesse texto, no verso 9, ele vai dizer, criados para as boas obras que Deus de antemão nos preparou para que andássemos nelas. Então, nós fomos recriados em Cristo Jesus, apesar de estarmos na natureza de Adão ainda nesse corpo, mas nós somos novas criaturas em Cristo. Apóstolo Paulo diz que o homem exterior se corrompe dia após dia, mas o homem interior se renova em entendimento para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12. Por isso, nós somos chamados, como Romanos 12 diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, com esse sistema que quer ensinar a você que você tem que seguir os seus desejos. Não, não se conforme com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para, a partir de um entendimento renovado, você possa perceber, e assim, como o texto continua dizendo, provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pois, afinal de contas, quando Deus criou todas as coisas, Deus criou homem e mulher, no sexto dia, o texto diz que Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Então, a vontade de Deus criada para nós, a identidade que Deus nos deu em Cristo e a identidade que Ele nos criou lá no Éden, é essa vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. É essa a identidade que Deus tem para você. A identidade em Cristo, a identidade de alguém que foi criado, imagem semelhante de Deus, caiu no pecado, mas não permanece no pecado, pois Cristo veio e tornou você uma nova criatura. Então, a sua identidade está em Cristo, a sua identidade não está nos seus desejos, a sua identidade está em Cristo Jesus, que te recriou para viver e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor em sua vida.